Aqui na Grampo, place em Bruxelas, Natal, a Maria, que é a prefeitura, estão preparando ali, é um presente. Muito legal aqui em Bruxelas, na Grampo, place em Bruxelas. Não está fazendo fio nada, está mais ou menos só, tá bom? Olha a árvore de Natal, que é o enfeite aqui, a cidade e as ruas também estão enfeitadas. Vou mostrar o pré-exébio, vou aproveitar e mostrar o pré-exébio aqui. Aqui que eles montaram um pré-exébio aqui no centro. Sim, sim, são os símbolos que a gente fez antes. Sim, sim.